Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui nesta semana no Observatório da TV, trazendo, como fazemos todas as sextas-feiras, mais uma trajetória de alguém que ainda está vivo e pode assistir a essa homenagem que nós fazemos relembrando a carreira desse artista que pode ser um ator, pode ser uma atriz, pode ser um apresentador, enfim. Nesta semana o homenageado é Reginaldo Figueira de Faria, nascido no dia 11 de junho de 1937, portanto tem hoje 83 anos de idade, na cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Reginaldo Faria, ele é filho de pais que são brasileiros, os pais dele, o seu Guniforte e a dona Ana, eles já eram brasileiros, mas ambos descendentes de portugueses, a mãe especialmente da região de Trás-os-Montes. E alguma herança dessa ascendência portuguesa, sem dúvida, ficou não só para o Reginaldo, como para os seus irmãos, entre eles o recentemente falecido diretor de cinema Roberto Farias, que tinha esse S a mais por um erro no registro, né? Ele saiu Farias, mas o correto, vamos dizer assim, para a família, o clã de atores, de cineastas, enfim, seria Faria sem S. Inclusive, Reginaldo Faria chegou a assinar com o mesmo S do irmão em determinados trabalhos, inclusive na minissérie As Noivas de Copacabana, em 1992, dirigida pelo Roberto. A carreira de Reginaldo Faria vem desde o final dos anos 50, quando ele ingressou no cinema, depois de trabalhar em banco, foi bancário, trabalhou desde criança, assim como os irmãos, ajudando o pai num açougue que o seu Guniforte tinha lá em Nova Friburgo, né? E estudou desde jovenzinho, né? Desde adolescente, noções de violão clássico, aprendeu a tocar, né? Inclusive por influência do convívio com os irmãos, especialmente o Roberto, que tocava, né? E a vida artística se apresentou para Reginaldo inicialmente como um grande sonho que ele queria realizar e conseguiu, né? A família ia assistir várias e várias vezes aos mesmos filmes no cinema da cidade, inclusive na sua biografia O Solo de um Inquieto, publicada na coleção Aplauso da imprensa oficial do Estado de São Paulo, escrita por Wagner de Assis. Reginaldo Faria conta uma história muito interessante dessa época da sua vida, quando ele era criança, adolescente, vendo várias vezes os mesmos filmes com os irmãos, que determinado filme tinha Maria Antonieta, A Caminho da Morte, né? E em determinado momento desse filme, Maria Antonieta olhava para trás, o que significava a atriz que a interpretava olhar para a câmera. E eis que eles começaram a tirar um sarro e fazer toda a plateia no cinema rir, quando, pouco antes do momento em que ela olhasse para a câmera, eles gritavam seu nome. Maria Antonieta! E aí, conforme ela olhava, eles diziam, nada não. Coisa de criança, né? Coisa de moleque, né? E foi uma infância dividida entre ajudar o pai no açougue, momentos assim divertidos, uma grande união entre os irmãos, os filhos da dona Ana e do seu Guniforte, e, claro, as obrigações com a escola, né? Que eram exigidas pelos pais, depois que eles passavam, desde muito cedo, até o começo da manhã, ajudando no trabalho. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro e com o sonho de ingressar naquele mundo do cinema que ele habituou-se a acompanhar como espectador e começou a acompanhar mais de perto quando Roberto, seu irmão, começou a trabalhar com o produtor de cinema Watson Macedo, Reginaldo acabou, não tardou muito, acabou estreando no cinema como ator, né? Num filme chamado No Mundo da Lua, quase já em 1960, no qual ele contracenou com Walter Dávila, né? Essa foi a primeira incursão de Reginaldo Faria como ator de uma série, né? Dezenas de filmes, às vezes dirigidos também por ele, a partir dos anos 60, 70, e outras vezes não, né? Entre os filmes da carreira de Reginaldo Faria, e é muito importante nós destacarmos porque ele, embora tenha feito muitas novelas, é um profissional dos mais atuantes aqui no cinema nacional numa época em que não havia globofilmes, em que não havia determinados incentivos, pelo menos não da forma como existem hoje, né? Então, realmente, os produtores e diretores batalhavam muito por essa indústria do cinema nacional que, se não tinha o esquema que nós acompanhamos hoje, com o apoio de grandes grupos de comunicação e coisas assim, representava mais uma forma efetivamente nacional de traduzir os nossos problemas e questões na tela grande, né? Então, Reginaldo Faria, tenha dirigido os filmes ou não, teve grande destaque em produções como Os Paqueras, Os Machões, que ele, como seu diretor e protagonista, gostaria que tivesse se chamado Os Bonecas, porque ele tratava de três homens que começavam a se vender, né? A andar com gente que pagasse pela sua companhia, enfim. Influenciados pelo convívio com figuras da noite do Rio de Janeiro, né? Mas a censura não permitiu, e esse filme Os Bonecas passou a ser chamado de Os Machões, que, além de Reginaldo, tinha nos papéis principais Flávio Meliátio, recentemente falecido, e Erasmo Carlos, que ganhou, inclusive, um prêmio de revelação de ator por esse papel na época, né? Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Cidade Ameaçada, que também rendeu um prêmio a Reginaldo, e filmes bastante marcantes da virada dos anos 70 para 80 aqui no Brasil, entre os quais Lúcio Flávio, inspirado na vida de um conhecido personagem da crônica policial do Rio de Janeiro, né? Também Pra Frente Brasil, que denunciava a tortura e as mazelas da ditadura, ainda em vigor naquele momento, inclusive, né? Com licença, eu vou à luta, né? E diversas produções até agora, os anos 2000 e 2010, né? No cinema, Reginaldo Farias sempre procurou ter uma presença bastante intensa, porque foi uma forma de arte na qual ele se encontrou bastante. Mas é claro que não tardou para que ele estreasse na televisão. E foi convidado por um dos primeiros diretores da TV Globo, Mauro Salles, também um publicitário de grande renome, a ingressar entre os primeiros contratados dessa emissora, que estreou em 1965, já com uma novela que tinha Reginaldo no elenco, Ilusões Perdidas, de Enia Petre. Além dessa novela, ele em seguida fez mais duas durante a vigência do seu contrato, Paixão de Outono e Um Rosto de Mulher. E nessa época, uma passagem muito engraçada, porque a supervisora do Departamento de Dramaturgia da TV Globo, recém-chegada à empresa na ocasião, Gloria Magadam, perguntou um dia a Reginaldo Faria por que ele não mostrava mais o sorriso tão bonito que ele tinha nas cenas das novelas. E ele respondeu, na esperança de que ela levasse como brincadeira, que não tinha como ficar mostrando o sorriso, porque o texto dela era muito longo, muito prolixo, e não lhe dava a oportunidade de mostrar o sorriso. E é claro que as cenas dele diminuíram na novela dali pra frente, né? Depois de cumprida essa passagem pela televisão, apenas em 1972 o ator voltou a fazer uma novela, desta vez na TV Tupi, do Rio de Janeiro, e que foi exibida na Praça de São Paulo pela TV Gazeta, Tempo de Viver, de Péricles Leal, que ele protagonizou junto com G.S. Valadão e Adriana Prieto. Depois disso, houve uma oportunidade para que Reginaldo Faria voltasse a fazer uma novela na TV Globo, que foi O Espigão de Dias Gomes, em 1974. Mas, muito acostumado ao processo de interpretação no cinema, onde existe um maior tempo de preparação, de imersão na vida daqueles personagens, né? E também já com uma visão de diretor, que ele já era naquela altura, ele não conseguiu iniciar as gravações a toque de caixa como se pretendia na visão do supervisor da história, que era Daniel Filho. Então, recusou o papel, que era o de Marcito Camará, que, na novela, acabou sendo interpretado por Carlos Eduardo Dolabella. Depois, apenas em 1978, já em outros termos com a televisão, embora muito receoso de, quem sabe, dar errado, porque aquele não era um ritmo com o qual ele havia se habituado, se sentisse muito à vontade, Reginaldo Faria estourou no grande sucesso de Dancing Days, de Gilberto Braga, no papel de Hélio, um empresário da noite, que teve alguns envolvimentos românticos no decorrer da história, mas, na verdade, termina sozinho e infeliz como consequência das suas próprias atitudes no decorrer da história, né? Depois disso, mais uma novela com Gilberto Braga, em 1980, Água Viva, dessa vez como protagonista, Nelson Fragonard, um milionário, boa vida, que vê o seu mundo ruir quando, por conta de um grande golpe, perde tudo, né? Ele é usado como laranja numa negociata muito nebulosa, e, além disso, tem que lidar com a disputa pelo amor da mulher que ama, a Lígia, papel da Beth Faria, com o seu irmão mais velho, Miguel, que era Raul Cortes, e também com a questão de ser o pai biológico de Maria Helena, a Orphan, ajudada por Sueli, Ângela Leal, e que era vivida por Isabela Garcia. E esse foi um desempenho muito importante, muito marcante na carreira do Reginaldo, que o tornou um grande astro, mais ainda do que em Dança Indês, que é uma novela muito simbólica, né? E que inaugurou uma série de papéis do ator nos anos 80 nas novelas da TV Globo. Na sequência, vieram Baila Comigo, Elas por Elas, Louco Amor, Transas e Caretas, né? Até que, em 85, ele interpretou um outro personagem bastante icônico dessa trajetória, o André Espina, na versão original de Ti, 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 uma novela de Cassiano Gabos Mendes. André Espina se fazia passar por um estilista, que ele era mesmo, mas um estilista homossexual, para melhor, se dar com as suas clientes, inclusive para favorecer a sua conquista de Dom Juan inveterado, que ele era, sobre essas mulheres, se não para levá-las para a cama, mas para tê-las nas mãos, convencê-las a usar os modelos que ele desenhava, que ele criava, mantê-las como suas clientes ali na base do paparico, né? Então, o André Espina se transfigurava em Jacques Leclerc e tinha uma grande rixa desde a infância com o Areclenes Almeida, que também entrou para o mundo da moda com a identidade de Victor Valentim, na interpretação de Luiz Gustavo, né? Jacques Leclerc no remake em 2010, quem fez foi Alexandre Borges. E depois de Ti, 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 Reginaldo Faria acabou deixando a TV Globo temporariamente e nesse meio tempo, em 87, fez uma novela na TV Manchete chamada Corpo Santo, que foi escrita por José Louzeiro, Cláudio McDowell, Wilson Aguiar Filho e Leila Mícolis e também por Eliane Garcia. Essa novela, ela tinha um clima diferente das novelas da TV Globo na ocasião, propunha-se a ser uma novela policial e de reportagem sobre o banditismo no Rio de Janeiro e as suas relações com pessoas, vamos dizer assim, de bem. O Theo, papel do Reginaldo, se envolvia com uma viúva, a Simone, interpretada pela Cristiane Torlone, muito influenciado pela filha dela, a Lucinha Silvia Buarque, naquilo que essa moça representava como figura de proa para planos mirabolantes que ele tinha para filmes eróticos, os quais ele produzia um pouco até clandestinamente, talvez a gente possa dizer, né? Mas essa passagem na TV Manchete foi bastante breve. No ano seguinte, 88, ele já voltou para a TV Globo e fez outros personagens bastante lembrados até hoje. Talvez o mais lembrado da sua carreira veio já nessa volta. Marco Aurélio em Vale Tudo de Gilberto Braga, Leonor Basser e Agnaldo Silva. Marco Aurélio era uma figura detestável que taxava o filho de homossexual apenas porque o rapaz gostava de ouvir ópera e se trancava com um amigo no quarto para ouvir a ópera e conversar, enfim, sem fazer, digamos, nada demais, havia sido um marido monstruoso para Helena Reutemann, a Renata Sorrá, com quem ele teve esse filho, o Tiago, que era papel do Fábio Vila Verde e era um grande comparsa da sogra Odete Reutemann, Beatriz Segal, nas operações que ela fazia na sua empresa, a TCA, a empresa de transporte aéreo. Mas, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa na qual Odete confiava muito, Marco Aurélio a passava para trás e existe o famoso diálogo da cena que antecede a morte de Odete Reutemann, na qual ela quer colocar tudo em pratos limpos e que ele devolva todo o dinheiro que roubou da conta conjunta que os dois mantinham, até que ela morre e ele não paga pelo crime que a mulher dele comete, a Leila Cássia Kiss, e foge do Brasil com a Leila impune, ele também impune pelo seu crime de roubar a própria sócia e sogra e dá a famosa banana para o Brasil, uma banana válida até hoje porque muita gente faz coisa até pior e dá a mesma banana, pois é. E em seguida o outro personagem muito marcante dessa época que muita gente lembra até hoje é o Ascânio Trindade em Tieta, outra novela escrita por Agnaldo Silva, dessa vez com Ana Maria Moretzon e com Ricardo Linhares entre 89 e 90. Ascânio era um habitante da pequena Santana do Agreste que havia deixado a cidade jovem, voltou já maduro assim como a própria Tieta de Cláudio Hanna e também de Beth Faria, e pretendia modernizar, trazer o progresso para Santana do Agreste aproveitando muito do seu potencial turístico, por que não? Mas é claro que a sua intenção foi mal dada, foi mal vista e acabou tendo muitos obstáculos para ser levada adiante. Além disso, o seu conflito amoroso com Leonora, papel de Lídia Bronde, atrapalhado pela existência de uma esposa que ele tinha, a Helena, que era o papel da Françoise Furton. Nos anos 90, Reginaldo Faria seguiu fazendo outras participações na televisão, praticamente sem folga, todos os anos um personagem. logo depois de Dieta, ele pôde ser visto como Henrique Ribeiro, um industrial homossexual que armou uma grande trama para poder viver o seu amor por um operário, o Tomás, papel do Alexandre Frota, numa minissérie de Silvio de Abreu que se chamaria A Farsa, mas nós vimos com o título de Boca do Lixo. Foi o capitão Jonas Rocha em Vamp, de Antônio Calmon, e aí conquistou muitos fãs crianças, como já havia acontecido antes em novelas das sete como Ti, Ti, Ti e Transas e Caretas, Elas por Elas também. E depois fez As Noivas de Copacabana que eu já citei, o detetive França que quer punir o assassino que enforca as moças vestidas de noiva, Miguel Falabella, Donato. Fez também o alter ego de Domingos de Oliveira na sua minissérie Contos de Verão em 93, o escritor Cabral. Uma pequena participação em 91, em Lua Cheia de Amor, a novela que antecedeu Vamp, inclusive, na faixa das sete da TV Globo, e viveu mais alguns papéis por essa época, entre eles um aparentemente pequeno, mas que tem a ver com o grande mistério da história, o Arnaldo Roncalho ou o Paulo Soares de A Próxima Vítima em 95. Foi também Roberto, um cineasta, espécie de homenagem do próprio Reginaldo e do autor Lauro César Muniz na novela Zazá ao irmão dele, o Roberto Farias, e também participou de trabalhos no cinema sempre, embora com menos intensidade até do que ele gostaria. Mas os anos 90 também marcam na carreira de Reginaldo Farias uma novidade para alguém que àquela altura já tinha mais de 30 anos de carreira, o ingresso no teatro. Reginaldo Farias é um ator que gosta de conhecer muito bem os seus personagens através do texto. Ele deslinda todo o texto de maneira que não só o tem decorado, mas acha que conhece melhor, se imiscui melhor na intimidade daqueles personagens se tiver o seu texto plenamente decorado. E isso mesmo em situações nas quais ele possa eventualmente ler o texto porque vai gravar uma passagem em que apenas o áudio será utilizado. Então ele estreou no teatro em 1990 e fez algumas peças de bastante sucesso de bilheteria como Mercedes de Medellín Em Nome do Filho ao lado de um dos seus filhos Marcelo Faria e também Amandio o Bem Amado. Mas o cinema sempre o cinema. Então dos anos 90 para 2000 ele participou de alguns filmes de bastante sucesso como Cazuza Memórias Póstumas é um filme do qual eu gosto muito que ele fez ao lado de Petrônio Gontijo Otávio Miller Vieti Azangrande Stepan Ercesian Marcos Caruso Assista esse filme que se você tiver algum ranço algum problema com literatura clássica brasileira ou especialmente com Machado de Assis você através desse filme não só conhecerá muito bem a obra como se apaixonará por ela e vai querer ler esse livro muitas vezes em parte pela ótima interpretação dos dois Brascubas o já morto idoso que conta a história para nós Reginaldo e aquele que passa por todas as peripécias Petrônio Gontijo né e também participou de mais novelas e mais minisséries né nos últimos anos ele fez Espelho da Vida Totalmente Demais que podemos ver agora em Reprise também fez Amor Eterno Amor Império uma breve participação mas muito marcante em Porto dos Milagres foi o Leone das Ferraz ou Leãozinho de O Clone né outra breve participação o Evaldo Corrêa em Celebridade mais uma parceria na sua carreira com Gilberto Braga não é e é um ator sempre de presença muito marcante nos trabalhos que ele faz porque transmite para aqueles personagens ainda que eles sejam asquerosos como o Coronel Jurandir de Porto dos Milagres um quê de de interesse faz com que aquela pessoa te instigue a querer saber mais sobre ela quem é esse homem que intenções existem por trás não é mesmo que nem sempre faça o tipo do galã procurou fugir do tipo do galã para que essa figura pública do galã da novela ou do galã do filme não o engessasse e o limitasse nas suas possibilidades é um artista muito dedicado à sua arte é um ator bastante aprimorado ao longo dos anos graças ao seu contato feito com muita seriedade tanto com o cinema quanto com a televisão e tardiamente quando ele se sentiu desafiado e preparado a enfrentar os palcos e aos 83 anos está escalado para no ano que vem fazer uma das próximas novelas das nove um lugar ao sol e esperamos que a novela venha em breve se ele não fizer essa que faça outra assim que der que esse momento passar e Reginaldo Faria nunca é demais espero que caso ele veja essa nossa homenagem para ele receba com carinho essa nossa lembrança essa celebração da sua carreira da sua vida em tantos anos de contato que o aproximam da gente como se um amigo ou um familiar ele fosse para todos nós na próxima semana vale a pena traz lembranças da carreira de mais alguém que merece a homenagem que fazemos aqui no Observatório da TV todas as sextas-feiras obrigado pela audiência um grande abraço a todos tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti